E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou fazer o unboxing do teclado e mouse gamer Multilaser Lighting TC195 Resolvi comprar porque eu estou usando já há alguns anos o teclado e mouse da Microsoft ainda Então, resolvi comprar esse teclado luminoso para eu poder jogar à noite sem precisar ligar a luz de casa Vamos lá então, bora abrir! Eu comprei lá no site Kabum, demorou uns 3 dias para chegar, mas está no padrão né pessoal, está no padrão Vamos lá então? Então, vambora! Muito bem, acabei de abrir agora, não passa de mágica, porque abrir com uma mão só, cara, não dá certo Vamos lá? O que tem aqui dentro dessa caixa? Vamos ver aqui Olha só rapaz! Veio... Deixa eu ver aqui... Descontos mais esperados do ano, estão chegando Black Friday! Dia 24 de novembro, quinta-feira, a partir das 22h Uma oferta a cada 5 minutos, uma oferta a cada 5 minutos Nossa! Nossa, até que enfim, cara! Olha só que bacana! Teclado... Teclado e mouse game lighting... TC 195... Deixa eu ver aqui... 10... 10 teclas multimídias... Mouse com 6 botões... 4 velocidades de DPI... USB... Mouse e teclados super luminados... Ainda tem 3 anos de garantia... Deixa eu ver aqui atrás... Olha a caixa aí pessoal... Olha só que caixa bonita... Aqui tem as características... Né? Se você quiser ler, você dá uma pausa no vídeo... Tá certo? Dá uma pausa no vídeo... Aí você vai ler aí... As características... Tem 3 cores... Tem azul... Lilás... E vermelho... Vamos abrir? Vamos abrir então? Então... Bora! Vamo lá! Vamo bora! Bom galera, abri... Caraca! Foi um sacrifício para abrir, hein? Aqui tá o teclado... E aqui tá o mouse... Vamos... Vamos... Tirar do plástico? Vamo lá! Bora! Partiu! Vamo tirar do plástico... Vamo ver o que que vem aqui... Né? Deve vir algum algum... Não tem nada não... Não tem nada de especial... Vamo lá! Vamo tirar do plástico! Muito bem! Acabei de tirar agora... Do plástico... Galera... A tecla é muito macia... Muito macia mesmo, cara... Muito bacana... Muito legal... Muito bacana... Aqui tá o mouser... O mouse grande também, né? Tem uns botões aqui... Tem um botão aqui... Tem um botão aqui... Outro aqui... Tem um aquizinho... Tem um botão de DPI... A paradinha que rola aqui... Tem um botão... Aqui do lado não tem nada... Também... Não tem nada de especial... E aqui tá... Os teclados... Os teclados... Transparente pra você... Depois trocar... Tranquilão... Tem algumas teclas... Agora eu vou mostrar ele... Ligado, né? Tem que mostrar... Todo mundo... Quando faz unboxing... Fez unboxing dele... Ligou... E mostrou as luzes... Eu também vou querer mostrar também... Vamo lá... Então bora, hein? Vou ligar agora aqui... Muito bem... Tá aí o teclado... Ligado... Tá aí, galera... Ó... Muito bonito, galera... Muito bom... Muito bacana... Tá aí... O mouse também tá ligado... Por enquanto ele não... Ele muda de cor, né? É... Ele muda de cor... Muito bacana mesmo... Vou apagar a luz... Pra vocês verem... Como é que é esse teclado... Com a luz apagada... Vamo lá... Então... Deixa eu apagar a luz aqui... Do estúdio de rádio... Aonde eu trabalho... Tá certo? Aqui é o meu local de trabalho... Mostrar pra vocês... Ali tá o teclado... Gamer... Multilaser... E aqui é onde eu trabalho, né? Na emissora... FM 101.5... Aqui em Macaé, Rio de Janeiro... Tá certo? Vamo lá então... Vamos desligar aqui... A luz do estúdio... Pra gente ver... Como é que fica... O teclado... Eiii... Aí galera... Olha só... Como é que tá esse teclado... Que bacana gente... Olha as luzes... O mouse também tá brilhando pra cacete mano... Olha só que bacana... Vamo mudar aqui as luzes... Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui... Olha aí ó... Azul... Lilás... Vermelho... Azul... Lilás... Vermelho... Eu posso também mudar... Eu posso deixar a luz mais fraquinha... Mais forte do teclado... Ó... Se eu quiser apagar... Mas se eu quiser ligar... É só apertar... Fn... Mais... Esse solzinho maluco... Que tá aqui no teclado... Se vocês estão podendo enxergar aí... Ó... Abaixo... Certo... E aqui tá o mouse... O mouse brilha pra caraca mano... Ele fica mudando de cor galera... E a luz não é fixa... Tá certo... Vou ficando por aqui... Valeu galera... Até a próxima aqui no canal do Luan Gamer... Não esqueça de se inscrever no canal... Tem vários vídeos de corrida... Tem muito vídeo bacana... E deixa aí aquele like maroto... Compartilha no Facebook aí com seus amigos... Tá certo... Isso ajuda demais na divulgação do vídeo... Valeu galera... Até a próxima aqui no canal do Luan Gamer... Fui... Tchau...